Eu já estou com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão os amigos Que notícias me dão de você Alvoroça em meu coração Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite um gosto de sol Num domingo qualquer, qualquer hora Ventania em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão os amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como está Amanhã ou depois de amanhã Existindo na boca da noite um gosto de sol Ai, tão, 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 e tão Que notícias me dão de você No domingo qualquer, qualquer hora Sei que nada será como está Amanhã ou depois de amanhã Existindo na boca da noite um gosto de sol O domingo qualquer, että não, tão, tão, tira a noite um Tudo bem, caso da noite um sanity um Que notícias me dão de você Dão de amanhã ou depois Estou dão de amanhã ou antes um Mãe, Mãe, Mãe